Tecnologias de informação e comunicação podem ser alternativa para garantir acesso à informação para pessoas com deficiência. A Associação Moçambicana de Diabéticos, preocupada com o aumento do número de diabéticos no país. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. O acesso à informação para pessoas com deficiência, sobretudo auditiva e visual, continua a ser um problema. Para pôr fim a este problema, organizações da sociedade civil, associações de pessoas com deficiência e gênero, discutiram estratégias para usar a tecnologia a favor desta camada social. O acesso a tecnologias de informação e comunicação em Moçambique continua a ser um problema para pessoas com deficiência, sobretudo a visual e auditiva. Este fato dificulta que esta camada social possa usar a tecnologia para resolver problemas básicos. Eu penso que o Moçambique está muito aquém daquilo que é desejado, porque há deficientes de diferentes níveis e muitas das vezes temos estado a ver que há mais enfoque em pessoas com deficiência física, enquanto existem pessoas com outros tipos de deficiência. Então, pensamos que este momento de discussão, um, é para mostrarmos que temos que trabalhar para as diferentes áreas de deficiência e, dois, como as tecnologias de informação e comunicação podem contribuir para trazer soluções que possam apoiar as pessoas com deficiência. No Moçambique, na situação em que nos encontramos, ainda precisamos de muito trabalho para atingir aquilo que são as necessidades de resposta às pessoas com deficiência. Temos muitas crianças, muitos jovens que precisam deste apoio tecnológico e nós ainda não temos uma resposta suficiente para aquilo que eu tenho assistido. Aquilo que são as políticas das tecnologias de informação e comunicação para o nosso país estão muito bem claras, não incluem... Para minimizar este problema, governo, associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência e sociedade civil participaram num workshop que visa encontrar soluções tecnológicas para as necessidades básicas desta camada social. Como é que a tecnologia pode nos ajudar a resolver isso, particularmente na área das TICs? Hoje, por exemplo, a maior parte das nossas comunidades não sabem que há aplicações informáticas que oferecem soluções básicas para pessoas com deficiência, de variedíssimas formas. E penso que é uma oportunidade de colhermos experiências de outros países de como lidar com isso, por um lado. Mas, por outro lado, temos que encontrar mecanismos que, mesmo na via pública, nas estradas, nos passeios, nos edifícios, temos que estar preparados para lidar com essas realidades. Por exemplo, como é que eu, como cidadão, em plena condução, e vejo alguém que tem uma bengala branca, vou reagir? Ou alguém que tem uma bengala branca com tiras vermelhas? O que isso significa? Então, nós precisamos de educar a nossa sociedade. Depois deste workshop, as organizações esperam ver melhoradas as condições de acesso a tecnologias de informação e comunicação. Eu espero, deste workshop, adquirirmos ferramentas e soluções que possam mudar a vida das pessoas com deficiência no nosso país e passar a tornar essas pessoas a serem pessoas com uma vida independente e terem acesso às tecnologias que possam facilitar a sua comunicação. Este workshop é uma mais-valia e eu acho que vai despertar mais interesse para todos os atores para a melhoria da qualidade dos serviços para a pessoa com deficiência, de forma inclusiva. De acordo com o Censo 2017, existem em Moçambique, perto de 730 mil pessoas com deficiência. Ainda sobre acesso à informação, continua um tabu falar sobre saúde sexual e reprodutiva nas comunidades moçambicanas. Na peça a seguir, veja como um grupo de jovens busca quebrar estes tabus e levar esta informação a outros jovens e adolescentes. Chama-se Zafirino Luiz, tem 25 anos de idade e vive em Boana. Há 6 anos ajuda a sua comunidade a ter acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Ele conta como tudo começou. Entrei aqui, estou aqui na MoDefa já há 6 anos. Eu entrei aqui na MoDefa ao convite do meu líder comunitário, que a MoDefa na altura estava a precisar de jovens, adolescentes, para serem ativistas, voluntários. Então, neste caso, o meu líder viu o meu empenho na sociedade, aquilo que eu fazia, a dedicação, a contribuição, a questões sociais que nós fazíamos com os amigos no bairro. Então, depois o líder me escolheu e me torceu aqui na MoDefa. E até hoje estou aqui na MoDefa trabalhando com os adolescentes jovens. Sim, sim. Zafirino revela que nem tudo corre conforme desejado. Se isso tem sido verdade, os pais anegam com seus filhos. Por quê? Porque uma das coisas, os pais alegam que a MoDefa ensina os filhos a fazer sexo. Não. A MoDefa ensina que os adolescentes jovens conheçam os seus direitos sexuais e reprodutivos. O direito de escolher quando, como, com quem. Agora, para que surjam essas práticas em que os pais negam para os seus filhos é na base dos mitos e tabus que ocorrem na comunidade, na sociedade. Então, esses tabus fazem com que as crianças, fazem com que os pais, eles negam de levar seus filhos para a MoDefa ou deixar seus filhos a ouvir sobre as palestras que nós transmitimos. Por quê? Por isso, além que nós estamos a ensinar sexo muito cedo, mas não, nós estamos a ensinar com que eles conheçam a sua saúde sexual e reprodutiva, os seus direitos sexuais e reprodutivos. Jovens e adolescentes da comunidade dão nota positiva ao trabalho de Zeferino e encorajam-no a continuar a garantir acesso a informação sobre saúde sexual e reprodutiva a esta camada social. Saúde sexual e reprodutiva, para mim, era um tabu, muitas vezes. Eu não acreditava na igualdade de gênero. Então, após ter recebido o convite, eu conheci o Zeferino. O Zeferino, ele tem me dado motivação, tem me explicado, tem falado comigo. Então, ele foi a razão de me tornar ativista. Eu recebi o convite, mas fui me tornando ativista através dele. Ele tem sido uma pessoa paciente conosco, tem me explicado o que seria a saúde sexual e reprodutiva e ele tem sido um líder para nós, percebe? Uma pessoa que sabe conviver conosco, uma pessoa que entende, sabe como dizer as suas expressões de forma a nos ajudar. É muito importante porque, hoje em dia, a nossa juventude é uma juventude muito perdida. Já temos a gravidez precoce, temos as gravidezes indesejadas, mas não porque a maioria dos jovens não tem conhecimento sobre a saúde sexual e reprodutiva. Com o Mukandi, ele é meu irmão já desde 2016. Quando ele entrou neste projeto, com ele eu pude aprender muita coisa e também pude desenvolver outras técnicas. Eu sofria também com... eu tive problemas na minha saúde sexual e reprodutiva e graças a ele eu tive uma ajuda. Não precisei tirar a modefa, mas graças a ele, com o aconselhamento que ele dava e tudo mais, eu consegui reproduzir-me e a minha saúde sexual e reprodutiva também evoluiu. Adolescentes e jovens ouvidos pela TV Surdo em Boana partilham alguma aprendizagem que tiraram das palestras orientadas por Zeferino. Antes de eu conhecer o Zeferino, eu não conhecia muitos métodos, por exemplo, de prevenção de várias doenças, como prevenir a gravidez precoce, por exemplo. Então, depois de eu ter conhecido ele, muita coisa eu aprendi lá na Saz, na modefa totalmente. Aprendi muita coisa, aprendi o uso correto do preservativo, aprendi a prevenir várias doenças, aprendi também a prevenir a gravidez precoce. Sim, mais ou menos isso. Zeferino orienta palestras nas escolas e comunidades de Boana. Põe as faixas de idade dos 10 anos a 24 anos de idade, tanto dentro da escola e fora da escola. Essas palestras são contempladas a todas essas faixas de idade. Vamos observar uma pausa. Até já! Olá! Estamos de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Dados do Ministério da Saúde revelam que perto de 2 milhões de moçambicanos sofrem de diabetes, sendo os maus hábitos alimentares e a falta de exercícios físicos as principais causas da doença. De acordo com a Amodia, Associação Moçambicana de Diabéticos, anualmente, 5 milhões de doentes de diabetes moram no mundo devido a este problema. Ainda de acordo com a mesma agremiação, o número de pacientes tendem a aumentar, o que preocupa o país. O número de casos de diabetes mellitus no mundo, e em Moçambique em particular, está a aumentar. Cada um de nós deve conhecer os fatores de risco para a diabetes mellitus. Desta forma, adotar estratégias para prevenir, para os que já têm a doença, ou aqueles que não sabem que têm a doença, é fundamental ver se tem sinais e sintomas da doença. Até esses sinais e sintomas devem se dirigir a uma unidade sanitária, onde adequado apoio médico será prestado. E aqueles que, eventualmente, já têm diabetes, também podem fazer aquilo que se chama de prevenção secundária. É para evitar as complicações. Fazer advocacia para garantir que todos os membros da sociedade possam contribuir, primeiro, para prevenir a diabetes mellitus, e, em segundo lugar, para aqueles que já têm a doença, que seja prestado o devido acompanhamento da doença, para evitar complicações e mortalidade. Diabetes é uma doença muito perigosa, caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar glicose em sangue proveniente dos alimentos. Diabetes leva consequências dramáticas. Se não ser controlada, pode causar graves problemas no sistema nervoso, rins e nos olhos. Pode-se levar à amputação dos membros, como contam os nossos entrevistados. Para eu ir à enfermaria, baixei. Quando eu baixei, a coisa não correu bem. Foi quando disseram que tem que ser amputada a perna. E eu estava mal, porque o dedo estava doendo muito, não dormia. Então, o médico lá disse, vai baixar. Baixei. Deram lá, disseram que não, não tem hipótese. A hipótese é amputar a perna. Amputaram a perna, como estou agora. Mas, de saúde, estamos entendendo bem. Estou amputando nem diabetes, nem despertando. Quando soube que tinha diabetes, comecei a medicar. Fui cumprindo com a medicação. Um dia, chutei uma pedra e tive uma ferida. Quando fui ao hospital, apontaram a minha perna. Tive uma ferida que não sarava e a solução foi me apontar a perna. Armindo Tiago, médico e presidente da Amodhia, Associação Moçambicana de Diabéticos, revela que a diabetes pode levar à cegueira. Em geral, para além de feridas de dificuldade em sarar, o indivíduo com diabetes também pode ter problemas de visão. O açúcar elevado poderá dar ou visão turva ou nublada e pode conduzir à cegueira. A amputação, ela já é o resultado da combinação de vários fatores. Um deles é a infecção. O segundo é o resultado da aterosclerose, em que há uma diminuição do diâmetro dos vasos, sobretudo das extremidades, e a consequência é a chegada de pouco sangue a nível das extremidades. Diminuição do fluxo. Essa diminuição do fluxo associada à infecção e alterações dos nervos dá origem à amputação. O consumo excessivo de água e urinar fora do normal, feridas sem cura, visão nublada, respirar muito e formigueiros nos pés. São alguns sintomas de diabetes, como explica Armindo Tiago, presidente da Associação Moçambicana de Diabéticos e médico endocrimologista e docente da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Muglani. O indivíduo, quando tem açúcar alto, ele tem tendência a urinar bastante. É um dos sintomas de diabetes mellitus. Urinar volumes maiores, neste caso, de urina, mas também muitas vezes. O que diferencia da infecção urinária, que a pessoa também urina muitas vezes, mas pequena quantidade de urina. O outro sintoma fundamental é a pessoa sentir muita sede. Como está a perder muita água, tem que repor. E a reposição se faz bebendo muita água, porque o indivíduo sente sede. O outro sintoma é o emagrecimento. O indivíduo com diabetes tem uma tendência progressiva a emagrecer, apesar de ele estar a comer muito. Portanto, o quarto sintoma é o consumo excessivo de alimentos, que resulta da estimulação frequente da fome. Formar fora do normal e visão nublada são alguns sintomas da diabetes. Porém, caso se detecta alguma anomalia no funcionamento do corpo, o aconselhável é procurar cuidados médicos. Desde 2011, creio, por aí, que eu senti alguns sintomas que eu tive de procurar a assistência médica, para perceber o que estava a acontecer. Portanto, eu sentia, aquecia o meu pé, por baixo do meu pé, e urinava muitas vezes. Bom, esta urinária também está associada para o professor hipertenso, já tenho atenção já há muito tempo. Mas esta parte de aquecer os pés foi a causa pela qual eu procurei os médicos, para procurar o que estava acontecendo. Então, foi o detetado que eu estava com indício de diabetes. Portanto, aquele intervalo, segundo o qual a pessoa normal deve estar nesse intervalo, eu já estava fora. Portanto, foi chamada a atenção que eu tinha que tomar algumas medidas de precaução. Eu soube que tinha diabetes quando estava para ser submetida a uma operação a esta. Foi quando os médicos descobriram que tinha diabetes em 2014. Como qualquer doença, a diabetes mudou a vida dos nossos entrevistados. As medidas que eu tenho estado a tomar, em princípio, é aquilo que diz respeito à alimentação. Nem é sempre fácil cumprir, porque quando está em situações, em lugares não fora do seu quintal, então é muito difícil cumprir. Mas, acima de tudo, eu pratico, praticava, porque agora sou com o problema dos joelhos. Pratico o desporto. Aliás, desporto não. Pratico o exercício físico. Vou ao ginásio, faço caminhadas. Foram recomendações que foram deixadas de essa altura. Mas, infelizmente, agora não tenho conseguido, porque estou com outro problema que ainda não sei o que é. São dois de joelhos. Então, não consigo fazer esse exercício. Em relação à alimentação, também, às vezes, fica um pouco mais difícil, em casa, porque você é homem. Enfrendo grandes dificuldades na alimentação. Devo ter uma dieta muito regrada. E as condições não ajudam. Mas tenho que fazer esforço e vejo melhoria. A diabetes, além de crônica, pode ser hereditária, tal como explica o médico Armindo Tiago. As crianças têm aquilo que se conhece, normalmente, como diabetes imediato tipo 1. Significa que existe algum episódio na família ou na vida daquela criança que determina que a produção de insulina, ela não ocorre adequadamente. Não ocorrendo a produção de insulina, a criança tem deficiência desta hormona e, a consequência, é a existência de diabetes. Portanto, a diabetes imediato tipo 1, embora seja frequente em criança, ela pode ocorrer em qualquer idade. A alimentação saudável e atividades físicas regular são recomendações dadas pelos médicos e nutricionistas. A diabetes imediato faz parte do grupo das doenças crônicas ou não transmissíveis. Existem três pilares básicos para controlar a diabetes imediato. O primeiro é uma alimentação saudável. O segundo pilar é a prática da atividade física regular. E o terceiro pilar há de ser o controle medicamentoso. Esses três pilares devem ser utilizados simultaneamente para garantir a maximização dos resultados no controle da doença. A dieta de um doente diabético não difere com aquela dieta de qualquer indivíduo que queira, através da alimentação, proteger a sua saúde. Não tem uma, quer dizer, mais específica como padrão que não. Aquela dieta, quer dizer, equilibrada em quantidades e qualidades que incluam todos os nutrientes. Essa é a dieta, ou que devia ser a dieta para um doente com diabetes. Que inclua todos os nutrientes em quantidade e qualidade suficiente, balanceada e adequada, consoante a idade e sexo de cada indivíduo. O Dia Mundial da Diabetes é celebrado só anualmente a 14 de novembro e foi criado em 1991. É preocupante a situação da diabetes em Moçambique. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Vamos começar este bloco com uma entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista. Hoje estamos com Marcelo Canto, que ele é psicólogo clínico, onde hoje vamos debater de três assuntos. Uma história de uma mulher com deficiência, que ele é responsável de uma associação desportiva de pessoas com deficiência na província de Manica, apesar, em relação a duas senhoras. Sabemos que há problemas sérios ao acesso ao emprego para as pessoas com deficiência. Essas duas senhoras conseguiram, sobretudo, um alto emprego. Marcelo, agradecer por ter vindo cá. Para começar, temos na província de Manica uma senhora, que ele é responsável de uma associação desportiva de pessoas com deficiência. Até que ponto termos uma senhora a dirigir uma associação desportiva pode elevar a autoestima desta camada social? A questão da autoestima, ela é uma qualidade do indivíduo, ok? Sobretudo quando este indivíduo está no nível de satisfação. E isto está diretamente naquilo que nós chamamos de ego, não é? O ego é o eu de cada um, quem sou eu? E aí entramos na questão da personalidade do indivíduo. Mas também é preciso saber que nesta relação, para além do ego, nós temos o id, que é aquele instinto, o indivíduo como ser humano, com desejos de realizar determinadas tarefas, vontades, pulsões primitivas mesmo como ser. E isso se aplica para qualquer um. Mas também temos o outro lado que é o superego, que vai ser o conselheiro entre aquilo que eu sou como pessoa e aquilo que eu sou como indivíduo animal, ok? Então, aqui a autoestima e a superação são palavras que se seguem. Se eu estiver com uma autoestima alta, significa que eu tenho confiança em mim, tenho confiança nas minhas capacidades e eu posso muito bem, com base nesta minha confiança de quem eu sou, poder desenvolver as ações, independentemente daquilo que a sociedade acha ou não de mim. Qual deve ser o papel da sociedade para incentivar as pessoas com deficiência a praticarem e incentivar a autoestima? O primeiro papel da sociedade começa na família, ok? A família tem que começar a olhar para a pessoa com deficiência, não pessoa anormal. Tem que olhar para a pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa que tenha menos capacidades. Mas o fato de ter menos capacidade não significa que essa não pode desenvolver outras áreas e poder superar-se. Então, é preciso que primeiro no seio da família abrir espaço para que a pessoa com deficiência possa desenvolver as suas capacidades de tal forma que a sociedade como um todo também possa abrir. E a sociedade pode abrir tanto em termos estruturais, e isso passa necessariamente por a questão da acessibilidade, a questão de desmistificar os mitos e tabus à volta da pessoa com deficiência, porque a nossa sociedade é muito de mitos à volta da pessoa com deficiência. Então, é preciso tirar esses mitos e este é o papel da sociedade. Quem constrói esses mitos é a própria sociedade. A TV Surdo passou uma reportagem de duas senhoras com deficiência na cidade de Chimoio por falta de emprego e lhes recorreram a cursos profissionais. Neste momento, são modistas, adquiriram máquina, fazem seus trabalhos nas suas casas e com um valor conseguem se sustentar. Com esta prática, até que ponto pode elevar a autoestima não só dessas duas senhoras que acabamos de passar a reportagem para outras pessoas com deficiência. Se nós formos aprofundar mais a história destas duas mulheres, vamos perceber que, em algum momento, já tentaram um emprego em algum sítio e foi-lhes barrada. Já tentaram alguma coisa e já lhes foi barrada. Então, olharam para... Ok, nós podemos fazer algumas coisas porque temos as mãos e podemos cozer. Agora, é preciso também ver uma coisa. É que é provável que ao nível da comunidade as pessoas também não estejam a olhar para elas como profissionais nesta área. Então, aqui é preciso trabalhar com a sociedade e dizer que, olha, independentemente de quem quer que coza a sua roupa, se é bom, é bom. Não importa o seu estado físico. E, muitas das vezes, é possível que estejam a ocorrer ao nível da comunidade onde elas estão inseridas ações de discriminação. Então, aqui é preciso desencorrajar, evidentemente, esta questão de não discriminação a pessoas com deficiência. Independentemente das suas... da sua condição física ou não, elas se sabem fazer, elas podem fazer e muito bem como qualquer um pode fazer. Temos verificado um reduzido número de pessoas com deficiência ao acesso à educação. Em consequência disso, não há emprego. O que pode estar de trás desta situação? A questão da acessibilidade é extremamente importante porque, se nós não temos acesso à educação, se não temos acesso a serviços de saúde, significa que nós estamos a ser impedidos de gozarmos dos nossos direitos. E nós, hoje, quando olhamos para a questão das infraestruturas, por exemplo, vamos encontrar que existem lá barreiras arquitetônicas que impedem que a pessoa com deficiência tenha acesso, por exemplo, aos estabelecimentos de ensino. Esta é a primeira barreira. Não há rampas, não há elevadores que possam ajudar a fazer com que esta pessoa com deficiência física, por exemplo, consiga chegar à sua sala de aula. Mas se consegue... Muito obrigado, Marcelo Canto. E para si, que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Vamos à aula de língua de sinais moçambicana. Olá, seja bem-vindo à aula de língua de sinais hiv-cida 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 Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Surdo. Prometemos voltar daqui a sete dias. Continue a seguir-nos através das nossas contas do Facebook e YouTube. Música Música Música